Eu vivo no meu braço, te rir e aguas É o M Chuva de pensamentos essa noite toda Onde deixei meu velho eu, talvez numa garota Onde me encontro nesse mar que ontem era gota Não te sufoca, mas é chato, tipo uma garoa Ela é fria e estremece a alma Que faz lembrar vários momentos de uma vida calma Que se perdeu em vaidade ou momentos à toa Que viveu tipo intensamente seus dias de boa São Paulo faz sol e faz frio, a terra da garoa Esse mano não me entende, por isso me julga Mais fácil fala que odeia o que sentir não pode Falo só sobre o que eu sinto e vejo a minha volta Tanta mentira me contaram que dava uma história O velho se perde e nunca mais volta O velho se perde em si mesmo e nunca mais volta Meus sentimentos esse mano era mó da hora Tocava ideia, era meu grau, esse parancola A fama subiu a cabeça, entende seu momento Essa cobiça, modelo, dinheiro, pago à vista Só carro do ano, só kit da moda Mas quando você tá sozinho, o que te incomoda? O silêncio da sua mente, tipo, te devora Mesmo no aglomerado, por dentro você chora Uma saudade de ser simples e não desejado Trocar os falsos amigos pelos aliados Gente que não se importava com seu kit caro O assunto menos importante era sobre dinheiro Quando você sonhava e se tivesse nascido um herdeiro A quem tava lá pra te ajudar quando só eram erros Me fala, o sono já não bate igual nesse seu travesseiro E não é qualquer abraço que te faz entrar num eixo Mesmo se você tiver confuso, não demonstre medo Serenidade no olhar, mesmo no desespero M, chuva de pensamentos essa noite toda Onde deixei meu velho eu, talvez numa garota Onde me encontro nesse mar que ontem era gota Não te sufoca, mas é chato, tipo uma garoa Ela é fria e estremece a alma Que faz lembrar vários momentos de uma vida calma Que se perdeu em vaidade ou momentos à toa Que viveu tipo intensamente seus dias de boa São Paulo faz sol e faz frio a terra da garoa Mais um dos momentos de uma vida calma Até a próxima Onde que se doctoral Onde que se fala Se tem pneu Se tem pneu A genteたца Se t ojos Se tem pneu Se tem pneu É Onde que se fala Se tem nas представля Se tem pneu Obrigado.